Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, de volta aos nossos estudos dos decretos para você que se prepara para o concurso do TJ Rio de Janeiro. O decreto 2479, D79 e o decreto 220 estão no seu edital. Não tem como fugir disso não, tá bom? Hoje nós vamos responder ao seguinte questionamento, quando que acontece o chamado aproveitamento? Para isso, temos que nos dirigir para alguns artigos do decreto 2479. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para conhecer o nosso curso de questões comentadas inéditas sobre a legislação especial para o TJ Rio. Para vocês adquirirem esse curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, o artigo 53 do decreto 2479 prevê que o aproveitamento é o retorno ao serviço público estadual do funcionário que foi posto em disponibilidade. Então, este é o conceito de aproveitamento. É o retorno ao serviço público estadual do funcionário colocado em disponibilidade. Não confundam aproveitamento com o que nós vamos ver agora de readaptação. O artigo 57 prevê que o funcionário estável poderá ser readaptado ex ofício ou a pedido em função mais compatível por motivo de saúde ou incapacidade física. Então, percebam que a readaptação tem tudo a ver com questões de saúde ou incapacidade física, que por conta dessas condições não é possível exercer a função que já exercia e ele vai ter que ser readaptado seja de ofício ou a pedido em uma função compatível com a situação que aquele servidor se encontra. Então, não confundam aproveitamento com readaptação. Tudo bem? Dessa forma, pessoal, tivemos uma questão cobrada em 2012 da seguinte maneira. O retorno ao serviço público estadual do funcionário colocado em disponibilidade chama-se readaptação, aproveitamento, aceitação, otimização funcional ou retorno a pedido. Você poderia confundir aqui somente entre duas, readaptação e aproveitamento, mas eu tenho certeza que você assinalou aproveitamento, que é o nosso gabarito para essa questão. Tá certo? Essa, então, foi mais uma dica. Espero que vocês tenham curtido, dê o seu like, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br. Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!